Olá, eu me chamo Carlos Freitas e durante os meus 29 anos de vida eu já fiz de tudo. Fui confeiteiro autônomo, motorista de aplicativo, fotógrafo, pintor, passeador de pet, ajudante pedreiro, enfim. Se tem uma coisa que eu entendo bem é trabalhar por conta própria. Por isso eu resolvi dar um empurrãozinho na minha cunhada, que tá desempregada há um tempo e sempre sonhou em ter o seu negócio próprio pra fazer o mesmo. Ela é cozinheira e optou por investir em um carrinho ambulante pra começar a sua caminhada como empreendedora pelas ruas aqui de São Paulo. E aí, aproveitando que ela tá começando do zero, eu pedi permissão pra registrar todas as etapas desse processo e compartilhar com vocês aqui no canal em uma nova série com vários vídeos super úteis. E claro que o primeiro passo que nós vamos dar nessa série é a abertura de um CNPJ MEI, que é a abreviação para Microempreendedor Individual. E por que nós vamos iniciar pelo MEI? Muito simples, porque nessa modalidade você paga apenas o imposto fixo mensal, não tem obrigação de emitir nota fiscal e pode começar as atividades do seu negócio imediatamente, sem depender de alvarás ou licenças. Por conta dessas vantagens, é importante vocês saberem também que o MEI hoje tem um limite de faturamento anual de R$81 mil, o que dá uma média de R$6.750 por mês. Mas já existe um projeto de lei tramitando que deve aumentar esse teto pra R$130 mil por ano ou cerca de R$10.800 por mês. Mas enfim, para não me alongar muito nesse vídeo, já que vai ser bem detalhista, eu vou deixar aqui na descrição o link de um artigo do blog do PagBank, que aborda as principais vantagens e desvantagens de ter um MEI para vocês decidirem se vale a pena ou não abrir um CNPJ nessa modalidade. E agora bora para a tela do celular abrir a nossa empresa passo a passo. Nós vamos começar acessando o portal do empreendedor do governo federal e fazendo um login com a senha do cadastro gov.br, que provavelmente você já deve ter no seu CPF. Como vocês podem ver, assim que nós logamos com o CPF da minha cunhada, o cadastro já puxou automaticamente alguns dados dela, como CPF, data de nascimento, nome completo, nome da mãe e etc. O campo nome empresarial, que também já vem preenchido automaticamente, não pode ser alterado. Ele é composto por uma parte da numeração do seu futuro CNPJ e do seu nome completo. Isso é padrão para todos os MEIs, mas pode ficar tranquilo que você terá a opção de escolher um nome fantasia da sua preferência logo mais abaixo. Agora nós vamos preencher aqui todos esses dados que eles exigem, como o número do RG, órgão emissor, UF, telefone de contato e e-mail. Aliás, fica uma boa dica para vocês também. Crie um e-mail novo com uma senha bem segura só para a sua empresa. Assim vocês conseguem centralizar tudo que for dela numa caixa à parte e não misturam com o dia a dia da sua vida pessoal, beleza? Inclusive todo empreendedor que se preze, precisa saber separar a sua vida empresarial da pessoal. Isso é fundamental e é uma das coisas que eu mais pretendo ensinar para vocês aqui no canal. Preenchido esses dados, agora sim você vai escolher um nome fantasia para a sua empresa. Esse nome pode ser qualquer um que você deseje que seus clientes te conheçam por ele. Por exemplo, o nome empresarial da minha empresa é Rodrigues de Freitas Produção Visual. Enquanto que o nome fantasia é o nome aqui do canal, Dinheiro para Valer Produção Visual. No caso da minha cunhada, ela não tinha em mente o nome fantasia no momento que nós abrimos esse e-mail. Por isso, ela optou por deixar esse campo em branco mesmo. Agora nós vamos informar o capital social do MEI, que nada mais é do que o valor de investimento que está sendo realizado para a abertura da empresa. A minha cunhada está começando a empresa dela com o valor de R$3.000, que é o que ela vai investir na compra do carrinho ambulante, mas você preenche aí do seu lado com o valor que você está investindo. Lembrando só que não existe um valor mínimo para isso e nem é necessário fazer comprovação desse capital social. Então se você está começando só com a cara e com a coragem mesmo, você pode colocar uns R$100 a R$200 nesse campo. Dando sequência no cadastro, eu vou selecionar a opção geral no regime de tributação aqui na parte de atividades. Essa segunda opção, transportador autônomo de cargas, é só para quem vai trabalhar como caminhoneiro. E agora nós vamos para a parte mais delicada de todo o processo, que é a definição dos KINAI do MEI. KINAI significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas e é basicamente o conjunto de atividades que a sua empresa será autorizada a realizar no cotidiano. Prestem muita atenção aqui agora. Pesquisem bastante na internet todas as atividades do seu segmento para só depois vir procurar aqui nessa lista. Por que eu digo isso? Porque ela é bem extensa, um pouco confusa e muda direto as opções. Então se você quer ser um cabeleireiro ou manicure, por exemplo, procura direitinho no Google todos os KINAI que envolvem essa atividade e depois você cadastra uma por uma. E se você tiver o contato de alguém que já tem empresa aberta nessa área, aproveita e pede ajuda para essa pessoa também. No caso da minha cunhada, que é cozinheira e pretende trabalhar como ambulante e futuramente também com delivery, nós selecionamos a ocupação principal dela de vendedor ambulante de produtos alimentícios independente, que é o KINAI 5612-1-00 Serviços Ambulantes de Alimentação. Depois nós cadastramos como atividade secundária o KINAI 5620-1-04, fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar. Com essas duas atividades, ela pode então preparar e vender alimentos tanto no carrinho ambulante quanto em casa, tirando encomendas e entregando por delivery. E aí nessa parte de formas de atuação, nós selecionamos as opções porta-a-porta, postos móveis ou ambulantes e também internet, já que ela pretende receber encomendas e divulgar o trabalho dela pelo WhatsApp e redes sociais como Facebook e Instagram. Seguindo agora para o finzinho do cadastro, nós vamos preencher o endereço comercial e residencial. Como ela não vai trabalhar em um ponto fixo, nós preenchemos o endereço comercial com a rua da casa dela mesmo e depois marcamos essa caixinha aqui. Mas se você tiver algum ponto comercial próprio, preenche o endereço certinho e depois preenche também o seu endereço residencial. E agora para finalizar, você vai ler direitinho com calma e selecionar cada uma dessas caixinhas de declarações e termos de consentimento, que eu não vou entrar em tanto detalhe para o vídeo não ficar muito longo. Porém, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer uma delas, pesquisem na internet ou deixem um comentário aqui no vídeo que eu tento esclarecer. Feito isso, nós vamos revisar todos os dados cadastrados e corrigir o que tiver que corrigir se for necessário. Estando tudo certo, é só clicar no botão confirmar para concluir a abertura. E prontinho! Agora você oficialmente é um microempreendedor individual. O seu CNPJ já está aberto e agora é só você emitir o seu certificado de MEI. Aí você aproveita e manda imprimir esse documento e anda sempre com ele no seu dia a dia para mostrar para todo mundo que você é um microempreendedor legalizado. Mas antes de sair correndo desse vídeo para fazer isso, eu quero te lembrar que a abertura do CNPJ é só o primeiro de muitos passos para você que está iniciando a sua empresa agora. Não esquece que você também tem que pagar impostos, abrir uma conta bancária para a sua empresa, fazer uma declaração todo ano do faturamento, conseguir autorização da prefeitura para trabalhar na rua se você também for ambulante. Enfim, eu quero te ajudar com tudo isso. Por isso, se inscreve já no canal e fica de olho nos próximos vídeos que vão sair por aqui em breve para você continuar a sua jornada de empresário de sucesso. Aproveita e deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, boas-vindas e até o próximo vídeo.